Salve, você está no canal Old Game, e hoje é quinta-feira, é hora de fazer mais uma gameplay aleatória, completamente aleatória. Eu sou externo e hoje a gente vai jogar Streets of Rage 4, esse jogo aqui foi lançado depois de muito tempo da galera perder as esperanças de ter um jogo novo da franquia, e é com certeza um dos melhores beat'em ups que existem, e com certeza esse jogo aqui fez jus aos jogos antigos. É um jogo muito bom, muito bem feito, divertido, lançado pela Totemu, que vai lançar em breve Tartarugas Ninjas. Eu fiz um vídeo também falando sobre Tartarugas Ninjas, vou deixar um cardzinho aqui para você poder dar uma olhada, tá bom? Então roda a vinheta aí e vamos que vamos. Bom, tem muito tempo que eu não jogo esse jogo, cara, então eu nem lembro bem como é que é, eu terminei ele umas duas vezes, tá, eu joguei com pouquíssimos personagens, tá, vamos aqui no modo arcade, que eu não joguei ainda, que eu sei que vieram umas atualizações aí, inclusive tem o Mr. X ali, Nightmare, que é uma DLC, né, que eu não peguei, não sei, eu não sei se eu vou pegar ainda, ela tá na promoção agora, inclusive, mas tá até no preço bom, mas não sei. Aqui é uma experiência de arcade, tá, então você só tem um crédito, morreu as vidas e você acabou, então essa que é a ideia, tá, eu vou jogar aqui até morrer tudo, porque não deve demorar muito, ou perto aí de meia hora de jogo, tá bom? Eu vou colocar aqui no difícil, porque você pode ver que tem muitos níveis de dificuldade, então acredito que o normal seja fácil, tá bom? Vamos no difícil aqui e, enfim, como você pode perceber, eu tenho alguns personagens destravados, porque eu terminei o jogo duas vezes, acredito eu, tá, se bem que o meu personagem favorito é esse aqui, cara, que é o Max, só que ele tá bloqueado. Então, eu joguei muito pouco, cara, com o Adam, vamos com ele, tá bom? Aí eu acho que dá pra mudar a cor dele aqui, né? Pô, legal, hein? É isso aí, pretão, cara. Show! O visual do jogo, cara, é um visual, assim, excelente, cara, é desenhado à mão, assim, muito legal mesmo. Eu vou pular essa parte aqui, que eu acho que, né, pra gente, o que interessa é a gameplay, né? Vamos lá. Como eu falei, eu não lembro muito dos comandos, tá? Eu tenho um dashzinho aqui, soco, pulo, e aí, aqui, um triângulo, a gente dá um especial, e aí, consome a vida ali, mas se eu for batendo nos inimigos, eu consigo recuperar a parte dessa vida. Quando eu jogo os inimigos também aqui na parede, tem um botão pra pegar, é, claro que eu lembrei. Eu posso concluir o combo, tá? É isso aí. Toma! Cara, eu não lembro de nenhum golpe, cara. Ah, isso aqui é interessante, hein? Ah, dá pra concluir, ó, dá pra continuar, na verdade. Ah, isso aqui também é legal, se você pega, é, os alimentos com a vida cheia, você ganha mais vida, mais, mais pontos, os pontos, né, servem pra você ganhar vida. Aí, 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 sai! Caramba, cara, ó! Aí não dá, né, velho? Aí não dá, né, meu irmão? Vamos lá. Ah, legal isso aqui, cara, eu não lembrava disso. Dá pra cuidar de dois golpes no ar. Pô, aí não, aí não, cara. É, tem que ficar esperto, né, porque realmente só tem essas vidas aqui, cara. Ah, legal, hein? Toma! Ah, tá legal, também dá pra dar combo com a faca. É isso mesmo? Ah, eu lembro que dá pra fazer muito mais combo do que isso aqui, cara. Ah, tá, tem o chute, esse aqui, que é um chutinho que você dá ao inimigo que tá atrás de você. Ah, legal, útil, útil. Vem, vem, vem. Nossa, cara. Aí, foi sacanagem. Por essa eu não esperava. Chega mais, chega mais. Vem comigo. É, eu não queria ter dropado o Han assim não, mas tá bom. Dinheiro, dinheiro nunca é demais. Outra faquinha. Toma. Olha esse cano aí. Aqui o cano é mais interessante. Eu lembro que nos jogos antigos, quando você agarrava um inimigo com um cano, por exemplo, você perdia, o cano caía, se eu não me engano. Então, pra mim, isso aqui é meio que uma novidade. Beleza. Vou pegar esse aqui. Aliás, vamos pegar depois, né? Eu vou fazer um esqueminha aqui, ó. Vamos pegar isso. Vamos pegar isso aqui com a vida cheia. Vale mil pontos. É isso aí. Olha, pra um nível difícil, até que tá bem de boa pra começar. Eu não lembrava disso. Eita, agora ferrou. Ah, legal, legal, legal. Lembrei aqui, ó. Opa. Quando o cara te joga assim, se você segurar o botão de pulo, você cai em pé. Ah, isso é uma coisa que já acontecia nos jogos antigos, no Mega Drive. Qual que as pessoas se lembram disso, Kevin? Então, aqui, agarrou. Ah, isso aí, Kevin. Vem, olha aqui. Chega mais, chega mais. Nossa, vai ser ruim assim lá em casa, velho. Mas eu ainda tô na dúvida. Eu lembrava que tinha muito mais... Muito mais golpes especiais. Deixa esse negócio aí. Eu não lembro. Toma. É isso aí, vem. Que sacanagem, hein. Ah, ele é pesadão. Não dá pra... Jogar ele na... Na parede, né. Deu tempo, não, brother. Não tem problema, não. Sacanagem, me roubaram ali, hein. Conseguindo. Cara, esse tipo de jogo aqui é um jogo que... Na década de 90 tinha muito, cara. Todos os arcades eram de jogos assim, né. Fazia muito sucesso. Final Fight. Pit Fighter. Eu realmente não entendo porque as pessoas falam tão mal de Pit Fighter. É verdade que é um jogo tecnicamente bem fraco. Mas eu lembro que aqui na minha cidade quando a gente jogava nos arcades a galera curtia muito, cara. E jogava muito mesmo. Era um jogo bem legal. Fui querer ir em cima do cara pra fazer a ação rolar que eu não queria deixar ele tomando choque ali direto. Aí vai eu tomar o choque no lugar dele. Sai! Aí não, hein. Então vem, brother. Então vem. Vem aqui. É isso aí. É isso aí. Fiquei fora de um negócio sem querer. Pegar de volta. Eu não lembro se levo ele para a próxima área. Toma. Eu acho que é isso. Eu não me lembro muito bem aqui. Eu realmente esqueci como é que joga. Mas tem esse movimento especial aqui que eu posso usar ele mais vezes. Eu tenho usado ele pouco na verdade né. Vamos deixar isso aí. Vamos pegar isso aqui. É isso aí ó. Sai, sai. Vem. Aí era para ter usado o movimento ali. Ok. Vamos pegar esse aqui. Sai. Realmente eu não lembro de nada desse jogo. Lembro muito pouco mesmo. Ah, isso aí ó. Funcionou, rapaz. Funcionou, funcionou. Sai, sai, sai. Ah, moleque. Ainda lembro um pouquinho. É realmente um jogo muito bom. Se você não jogou esse jogo, eu te recomendo muito. Cara, esse jogo realmente é bem divertido. Se você curte aí aqueles jogos da década de 90, como é que era antigamente. É muito legal. E esse modo aqui ainda, que é o modo arcade, né. Você morreu, perdeu. Você só tem um crédito, cara. Isso aqui é muito legal. É muito desafiador. É muito desafiador. Assim, é claro que eu não estou tomando tanto cuidado na hora de jogar. Porque como eu sei que eu só vou jogar meia hora, então eu estou meio alheio na verdade, né. Mas isso aqui é muito legal, cara. Cara, eu lembro ainda. Vamos ver. Toma. Vai, vai para lá. É, vamos começar a abusar aqui dos movimentos especiais. Porque eu acho que vai dar bom. Toma. Cola aqui comigo. Agora vem essa galera toda, não é isso? Se eu não for ter pego ele aqui, ó. Agora eu estou sentindo que na nossa vai ficar difícil. Vem, 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 vem. Show. O objetivo também é fazer alguns combos, né. E tem essas máquinas de fliperama aqui também, tá. Se eu não me engano, tem umas máquinas no jogo. Que te levam para... Para uma... Como se fosse uma versão antiga, tá. Do... Do jogo. Que é bem legal, cara. Isso aí, cola aqui. Vai embora. Agora esse cara aqui... Eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu acho que você tem que melhorar o escudo dele. É, até agora eu tô achando que esse modo difícil, na verdade não tá tão difícil. Vamos seguindo aqui. Já apertei o botão errado, né. Chega mais. Olha só, cara. Dá para eu ter caído em pé. Sacanagem. Então vem. Beleza. Vamos pegar essa água aqui. Disse que eu lembro. Valeu. Só que eu acabei me dando mal, né. É, cara. Não dá para agarrar esses caras de escudo, né. Esse é o... É um problema. E se você demorar muito também, para matar eles, eles recuperam o escudo. É isso aí. Chega aqui. Vamos pegar esse vinho. Se deu mal. É isso aí, meu brother. Tem comigo. Ah, tem mais vida aqui, ó. É isso aí. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Cole aqui. Eita quebrou. Ferrou. Agora ferrou, hein. Pega aqui. E aí eu não me lembro como é que usa o espéu especial na verdade Deixa eu tentar usar esse negócio aqui cara, que eu não me lembro mesmo Sai, sai, sai Olha o botão que usava o espéu especial Sai, sai, sai Vem, vem Ah, é sacanagem Sacanagem, era o parquinho ali ter funcionado Vem cá Erra, esse golpe aí que é o problema Aqui, lembrei Sai, sai, sai Vem comigo Os caras realmente são muito apelões Isso deu mal hein Toma, é isso aí Galera, então com isso a gente vai finalizar o vídeo Acho que já deu para mostrar o jogo Para quem não conhecia, eu acho difícil que alguém não conheça esse jogo É um jogo muito, muito, muito legal E esse é um jogo que eu já terminei várias vezes Então como a gente está fazendo umas gameplays aleatórias aí Para jogar mais alguns jogos que eu não joguei Que eu tenho aqui na minha coleção Eu vou até pegar uns jogos em disco ali Para poder fazer a instalação de novo Então a gente vai se ver numa próxima gameplay aleatória Na próxima quinta-feira Tá bom? Grande abraço para você A gente vai se ver na próxima quinta-feira Valeu, fui Tchau Continue Continue Game over Tchau Tchau